Get free music on mdundo.com Estava a se mentir, disse que não queria ir, ou disse baby eu to ai, se quiseres tu podes me seguir, calla a tua bi, vai bazar ou vai ficar ai, calla a tua bi. Eu só quero saber, eu só quero, se tu vais comigo ou não, comigo ou não, eu só quero saber, se tu vais comigo ou não, comigo ou não, no momento eu só penso, eu só penso se vais aceitar, mas se tu dizer que não, baby eu posso respeitar, eu sou moço fixe, sou vim me divertir, eu sei que estas a fim, se não estas então tais se mentir, mas é pa, quero saber, eu só quero saber, qual é tua bu, vai bazar ou não, bu, vai bazar ou não, qual é tua bu, qual é tua bu, vai bazar ou não, diz lá, vai bazar ou não. Eu só quero saber, eu só quero, se tu vais comigo ou não, comigo ou não, comigo ou não, eu só quero saber, se tu vais comigo ou não, comigo ou não. Bebe eu quero saber, o que que tu vai me dizer, se eu bazar daqui, bazar como eu ir, baby é uéééé, uéééé, uem, seu basar com o meu ir, o que que vais, o que que vais dizer, mam, eu só quero saber, baby eu só quero saber, I so quere saber, baby eu só quere saber.